5 da manhã, ela está andando na música, um divórcio, um litro de uísque na cabeça. É tão romântico, mas tão bewilderente. Eu sei que minha vida é a mesma, mas se você quiser se acabar com a game, é que vai se acabar com a game. Então não se esqueça, 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 eu sei que minha vida é a mesma, mas se você quiser se acabar com a game, é que vai se acabar com a game. Então não se esqueça, 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 I believe in love What else can I do? I'm so in love with you I know nothing is crazy But if you need to play the game Let's play your own again I believe in the sound of the light in my life I believe in love I believe in love Coming around again, coming around again Nothing stays the same But if you need to play the game Let's play your own again I believe in love 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 Coming around again, coming around again Nothing stays the same But if you need to play the game Let's play your own again It's time to call you I believe in love I believe in love Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you